Fala família, tudo bom? Tô aqui em cima da EV1 aproveitando o vídeo que eu fiz anteriormente E não sei se vocês já viram esse vídeo, o verão Mas eu tô aproveitando aqui pra gravar em cima da EV1 Aqui, sair um pouquinho de casa E tô aqui no condomínio, mas Saio um pouquinho de casa, né? Dar uma voltinha aqui E botei a moto pra fora pra tomar, pra abrir o sol E eu aproveitei pra tomar um sol E eu queria bater um papo com vocês sobre Bem de consumo Muitas pessoas, e aí eu quero, antes de tudo Convidá-los a participar das rifas do canal, tá? Aqui em cima, chicosepolveda.com.br E também me sigam lá no Instagram Promoções dos meus patrocinadores todos os dias, beleza? E falta pouco pra gente sortear a Betsy A Mirage 250 do meu querido Chandler Então vai lá, falta muito pouco, tá? Pra gente poder bater a meta e sortear Acredito que agora, em junho, a gente sorteia já, tá? Então corre lá, porque se você não aproveitar A moto é muito linda, gente Vale a pena, tá bom? Outra coisa, se você não é membro do canal Clica aqui nesse botão, seja membro E aí você vai estar ajudando Pra que eu continue a fazer o conteúdo Se você gosta tanto do meu trabalho Se eu já te ajudei em algum momento Me ajuda sendo membro do canal, tá bom? Eu tenho percebido muitos proprietários de algumas marcas De alguns modelos Principalmente alguns modelos Tendo uma briga ferrenha entre si Fãs bobões e proprietários de outras marcas Inclusive pessoas que brigam comigo Brigam sozinhas, né? Porque eu não brigo com ninguém E brigam sozinhas defendendo Os modelos ou suas motocicletas Como se fosse um investimento da vida Um apartamento Uma aplicação financeira Um terreno Alguma coisa do tipo E na realidade, galera A motocicleta é bem de consumo Você compra a moto pra usar Você não compra a moto como investimento Essa é a ideia central desse vídeo aqui Provavelmente muitas pessoas Muitas pessoas não vão entender isso Muitas pessoas não vão concordar E até porque Essas pessoas Elas fazem da sua vida Dessa forma Elas compram a motocicleta Achando que estão investindo Em algo Porque acham que Comprando a motocicleta Eles vão, sei lá Ter algum tipo de lucro com isso E galera Moto é um passivo Você gasta dinheiro com aquele troço ali Você gasta dinheiro com a moto Você não ganha dinheiro somente com a moto Muitas pessoas ganham também Porque fazem da moto O seu ganha-pão A sua ferramenta de trabalho Mas a moto de fato É um bem de consumo É um passivo Você paga imposto Você paga manutenção Você paga o imposto pra rodar Você paga o imposto pra ter Você paga o imposto pra tudo Principalmente a questão da manutenção E que não é barato E ainda você paga pra poder comprar a moto Fora a questão Das peças que você tem que repor Constantemente com a moto Que é pastilha de freio Pneus Você tem que trocar óleo Fluidos Filtros Tudo isso É gasto Então como é que você diz Que uma moto É um investimento E não bem de consumo Então é uma coisa que eu preciso Que você Meu querido inscrito Minha querida inscrita Que Lê Lê muitos Muitos outros Que frequentam os canais Ou em grupos de Whatsapp Ou em grupos de Facebook Discutindo e brigando Ferozmente Por causa de uma motocicleta Pensem o seguinte Esse cara Ele não sabe de nada Ele acha que a moto dele Ele vai levar pro caixão E na realidade A moto Ela vai Vai perder valor A partir do momento Que ela sai da concessionária Ela já perde Um grande percentual E quando ele for Tentar vender essa motocicleta Ela vai perder mais Um percentual também E ela vai Perdendo o valor No decorrer dos anos Diferente De um imóvel Diferente De uma aplicação A aplicação até também Dependendo se você Comprar algum tipo de ação Ou fazer algum tipo de aplicação Você pode até perder Ter uma desvalorização Depende muito do mercado E um imóvel também Depende muito da situação Mas uma motocicleta É muito difícil Você ter uma supervalorização De uma motocicleta A curto prazo A não ser que você tenha Uma relíquia E mesmo assim É Vamos lá Vamos imaginar Que você compra hoje Uma Uma moto X Eu não vou dar um modelo Você compra a moto X hoje Aí você pensa Não, eu vou Deixar essa moto no plástico Porque daqui a 30 Anos Eu não vou nem usar Essa moto Eu vou deixá-la na sala No plástico Ou na garagem guardada Porque daqui a 30 anos Ela vai valer 10 vezes mais Agora faz as contas Daqui a 30 anos Quanto você gastou Pra manter Essa moto no plástico Então Então não vale a pena Moto é bem de consumo Moto é pra rodar Moto é pra usar Moto é pra se fazer Valer o preço Que se pagou Então quando eu digo Pra vocês Comprem a moto E rodem com sua motocicleta Comprem a moto Pensando em ficar com ela No mínimo No mínimo 3, 2, 3 anos Mas Bem pagos mesmo 5 anos Se você ficar com a motocicleta Aí 5 anos Você vai fazer valer muito bem Esse barulhinho São os miquinhos E olha aqui minha companheira Ela tá aqui comigo Me acompanhando nas filmagens E ali nós temos os miquinhos Miquinhos de Laura Minha filha Laura São todos de Laura Essa gatinha Os miquinhos Tudo é de Laurinho Enfim pessoal Voltando Fica com a moto Quando você for comprar uma motocicleta Quando você fizer um plano De comprar uma motocicleta Compre a moto Pra ficar 5 anos Compre a moto Pra ficar 2 3, 5 anos Mas não compra pra trocar Eu acho até que 2 anos é pouco Mas não compra a moto Pra trocar logo não O problema do brasileiro É que ele é muito ansioso Ele compra a moto E obviamente a indústria Ela lança novidades A cada ano a indústria Quer fazer com que você Troque de veículo E ela vai lançar novidades E aí o brasileiro Ele quer estar sempre Na crista da onda O brasileiro quer estar sempre Com algo novo Pra mostrar Pros seus vizinhos Ou pros seus familiares Ou pro próprio regozijo E isso não é Não é vantajoso financeiramente Porque em cada operação De venda dessa Compra e venda Você perde dinheiro Muito difícil Existem casos Que a pessoa até Não fica elas por elas Não perde o dinheiro Mas são casos Bem raros Mas de certa forma Você sempre vai perder dinheiro Porque você vai pagar Algum imposto Cada transação dessa Tem imposto envolvido Então Minha dica Use a motocicleta Compre Rode Use Não fique trocando Cada operação dessa Você perde dinheiro E principalmente Moto é bem de consumo Tá Moto não é investimento Moto é uma ferramenta Muitas pessoas podem Não Mas é um investimento Porque eu vou ganhar dinheiro Com isso Não fale assim Diga que moto É a ferramenta Pra você ganhar um dinheiro É a ferramenta Pra você trabalhar Assim como Um caminhoneiro Tem um caminhão Perceba Olha como os caminhoneiros Eles são inteligentes E são sábios Sábios Eles chamam O caminhão deles De ferramenta Eles falam Essa é a minha ferramenta É muito legal Eu adoro os caminhoneiros Ó Um beijo pros caminhoneiros Você sabe que eu amo vocês Invejo vocês E eu queria ser caminhoneiro E os caminhoneiros Eles sabiamente Eles falam Essa é a minha ferramenta De trabalho Eles não falam Esse é o meu investimento Porque eles sabem Que é uma ferramenta De trabalho Ela vai durar um período Eles vão usufruir Dessa ferramenta Eles vão pagar Pra poder ter Essa ferramenta E essa ferramenta Vai trazer o ganha-pão Pra eles E no momento devido Essa ferramenta Será passada Pra que eles possam Adquirir uma nova ferramenta A motocicleta Pra muitos Que precisam trabalhar Também é uma ferramenta Então quando você for Argumentar com alguém Que precisa comprar uma moto E falar É um investimento Não é investimento É uma ferramenta É uma ferramenta De trabalho Seja uma ferramenta De trabalho Seja uma ferramenta Pra deslocamento A moto é simplesmente Uma ferramenta Pra alguns É uma ferramenta Pra outros É a realização De um sonho Isso aí eu entendo Tá É a realização De um sonho É um desejo É um prazer É algo Que é necessário Pra se manter São Pra muitos de nós A moto Isso também É uma ferramenta Pra manter Pra manter O psicológico Balanceado O nosso psicológico Em dia Pra gente se manter São Mas é uma ferramenta Não um investimento Moto É bem de consumo E ponto final Tá bom? Se inscrevam aqui no canal Se você gostou do vídeo Dá o joinha Se não gostou Deixa o dislike Mas eu quero saber também O que vocês pensam Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Vocês concordam comigo? Moto é bem de consumo É um investimento Moto é uma ferramenta? Deixe aqui nos comentários Tá bom? Me sigam lá no Instagram Participem das rifas E deixa o joinha Deixa o joinha Beleza? Vai ajudar muito Na validação desse vídeo Pro robôzinho O maldito robô do YouTube E por último Eu peço Se eu já te ajudei Em algum momento E você está em condições De me ajudar Ou se você gosta do meu trabalho E tem condições de me ajudar Claro Se você tem condições De me ajudar Seja membro aqui do canal Clica aqui nesse botão Seja membro Tá bom? Amanhã tem mais vídeo Beijão Obrigado.